Olá pessoal, eu sou o Spartan e Dark, muito bem-vindos aqui ao canal. Ora, hoje temos aqui um tutorial ou uma dica do Black Desert Online. Para quem não sabe, existe a possibilidade de usar templates criados por outras pessoas nas nossas personagens quando vamos aqui ao Crystic Creation. E como é que podemos fazer isso? Se formos ao Google, eu não preciso escrever que já está aqui, BDO Templates. Ok, vamos aqui aos BDO Templates. E o que é que temos aqui? Coisas muito engraçadas. O que é que está merda? Temos aqui coisas muito vistas. Como podem ver, já estão aqui uma carreira deles, Wizards, Berserker. Deixem-me ver este Berserker. É gajo mesmo, parvos. Ok, também há destas coisas que não interessam para nada, mas dá para rir. Muito bem. Ora, vamos aqui criar... Podemos selecionar aqui as personagens que queremos criar. Temos cá em cima. Character Templates. Submit. Se por acaso criaste alguma e desejas submeter aqui para a plataforma, tens os fóruns para tirar dúvidas. Instruções que são bastante fáceis de fazer. Basta desquecer, utilizador, o teu nome de utilizador, documentos, Black Desert, Customization. É muito simples. Eu já explico mais ou menos como é que se faz isso. Agora, vamos então aqui ao Warrior. Eu vou escolher aqui um... Espera aí. O que é esta merda, não é? É isso, Miguel João Valentino. Está bem. Ok, vamos escolher aqui um Warrior. Eu tenho aqui um... Olha, o Gerrit. 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 Acho que é Gerrit. Aqui por acaso tem o nome... Kyan Bean. Mas isto é o Gerrit, não é? Do The Witch. Sim, está fixe, está fixe. Ok, temos o Gerrit, que é bacana. Temos o que... Não tenho aqui assim o que eu goste. Ok, não tenho aqui mais. Outro Gerrit. Olha, temos aqui um Carral, o Drago. Que é fixe. Mais, mais. O que é que é que é mais aqui? Vamos tirar aqui dois ou três. Só para ver depois como é que fica. O Red Elf também está bacana. Warrior Thor. Não sei o que é fixe. Vamos ver. Olha o gancho. O Senhor do Hannibal. Olha, o Jon Snow. Também está bacana. O que é que temos mais? Outro Gerrit of Rivia. O Clement, está fixe. Mr. Territ. Também está bacana. O Joker 2, está fixe. E o Kratos. Ok, vamos tirar estes quatro. Ora, ok. Isto aparentemente está um pouco escuro, mas tudo bem. Vamos aqui fazer download. Este já está. Está fixe. Engraçado. Ok, vamos fazer download. Ora. O Joker download. Muito bem. E agora temos o Kratos. Ah, fixe. Este senhor. Ora. E download. Ok. Agora vamos aqui buscar estes cheirositos que acabamos de sacar. Vamos a nossa pasta mais uma vez. Customization. User. No meu caso, o outro user. O vosso, há de ser o vosso nome. Documentos. Black Desert. Customization. Vamos colar. Muito bem. Já não precisamos disto. Vamos ao nosso Black Desert. Criar personagem. Ok. Agora temos aqui o nosso Warrior. Vamos criar um novo Warrior. Sim senhor. Vamos lá. E depois é muito simples. Temos aqui embaixo. Save a Fire. Load a Fire. Restore to Default. Play most popular. Já sabe. Eu não tinha visto isto. O que é isto? Isto é o mais popular. Vamos lá a tromba dele. Olha que engraçado. Não sabia disto. Vamos sempre aprender. Olha. Está muito porreira esta porra. Pá. É que é grande a corte. Estão a ver? És aqui uma boa forma também de apanhar aqui um bom Warrior. Eu vou salvar isto. Character Zatriva. Save a File. Vamos aqui salvar. Onde é que eu apanho esta merda do nome? Ah, foi um nome. Zatriva. Ok. Confirmar. Enter. Será que isto muda? Vamos lá aplicar novamente. Ah, muda. Está fixe. Ah, esta parte também eu não sabia. Eu não me lembro desta função, realmente. Mas é uma opção. Também podem utilizar isto. Em vez de estarem a criar uma de raiz. Se preferirem, podem fazê-la. Vão demorar algum tempo. Mas é assim. Cada um faz aquilo que gosta. Este também está engraçado. Mas pronto. Voltando aos já feitos que tirámos do site. Vimos aqui o Load File. Já temos aqui os Atrita que acabámos de salvar. Temos o Joker. Confirmar. Ok. E cá temos o nosso Joker. Muito lindo. Muito bem. Está fixe porque está muito bem feito. Ok. Isto é pessoal que realmente se dedica aqui com força e feitião nesta coisa. Fogo. Mas eu quero ir mesmo. Feio, pá. Feio. Ok. Vamos fazer Load do Drago. Ok. Entra. Olha o Drago. Está baixinho. Ó Drago. Estes baixinho, pá. Ok. Está bacana. Talvez eu colocasse um pouco mais escuro. Acho que o Drago é ligeiramente... Ele já é moreno, né? Mas acho que é ligeiramente mais escuro. O resto está engraçado. Os sobrancelhos estão muito boas. Ali a maquilhagem e tudo está fixe. Ok. E depois temos agora Kratos. God of War. Ok. Está muito porra. Sim, senhor. Este é mais alto. Por isso é que isto vem para baixo. Está fixe. Sim, senhor. E sacamos mais um que foi o Thor. O Thor. Vamos lá ver. Está fixe. Está muito amarica. Está para uma gaysa jogar com o Warrior. Ok. Muito bem. Portanto, como bem é relativamente fácil utilizar estes templates já feitos pelo pessoal. E aquele site tem dezenas, centenas de templates já criados. A medida que vai fazendo, vai colocando para lá. Não tem só do Warrior. Tem de Witches. Tem pouco de tudo. Ainda não tem do Striker. Que é pena que eu estou a jogar agora do Striker. Ainda não tem do Striker. Tem muito poucos do Ninja. Não sei se é do Ninja ou do... Como é que se chama o outro? Samurai. Do Blade. Blader. Não sei se... Há um deles que tem até muito poucos mesmo. A Konuichi tem uns quantos. Do resto, acho que tem todos bem. Os que tem mais, acho que é o Warrior. O Witch. E a... Sim, o Witch e o Wizard. Acho que é os que tem também bastantes templates. Mas vão lá ver. Escolham. Vejam aquilo que acham que gostam. E coloquem. Muito fácil mesmo de colocar. Se fosse complicado. Mas não é. Ora, eu vou aplicar aqui mais um default já agora para ver. Mas o pessoal agora está apostado tudo no Dark. Num Warrior. Olha para isto. Este é muito parecido com o outro. Mas umas cores ligeiramente diferentes. Este também está fixe. Crafter. Ah, é o mesmo gajo. Zatriba. Por isso é que está muito parecido. Ok. Mas pronto. Espero que estiverem gostado aqui do tutorial. É uma coisa simples. Não custa fazer. Mas ajuda muito quando queremos fazer aqui uma personagem com uma cara. uma cara assim engraçada. E para quem não tem jeito. É excelente. É só ir lá fazer download. Fazer aqui o load file. E está feito. Não custa nada. Pronto. Espero que estejam a gostar aqui dos vídeos do Black Desert Online. Continue a dar aí os vossos likes. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E é isso. Enquanto a vocês. Beijo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.